Conheça alguns manos no tudo ou nada Conheça alguns manos que pulam na bala por mim Cola pra cá, KRAUK! KRAUKizada na gameplay, tá chegando, tá chegando Terceiro duelo, jogador de Chivana os cara falou mano Eita! Nunca ia imaginar isso mano E aí irmão, deixa eu cumprimentar vocês que eu sou um cara educado Eu to comendo um lanche aqui Tá ligado? Salve rapaziada de casa, fala comigo Botei pensinho, fala com câmera ali, fala com chat ali também Salve rapaziada, diretamente de Osasco, diretamente das batalhas KRAUK, eu mesmo O cara da HB20 Monstro, eu sei que você já ouviu isso, tá ligado? Eu sou o cara que jogou com a Lanzóca um dia, fez um Fortnite rimando Já joguei LOL também, jogava de Chivana mesmo, mas eu era ruim Aí eu vim fazer rima E vamo que vamo, o bagulho é louco, o processo é lento e a HB20 é Monstro Tem! É isso, é isso Vamos ouvir o adversário dele? Bora, vamo ver quem vai desafiar o KRAUK aí O adversário do irmão KRAUK aqui Ô, antes de você sortear a posta, eu vou falar a última coisa Vai! Filma aqui, filma aqui, rapaziada Cês acham, Memo, que eu não ia vir com a minha skin? Skin do Bocajura, entendi Entendi Meu Deus do Céu Já vai Mostra, mostra pra câmera Aí ZULUZA É REVANCHE É REVANCHE? REVANCHE da semana, velho Ó, cês não vem me cancelar no bagulho não, tá? Cês viram aqui que o negócio é marmelada não, ó Foi ao vivo, hein? É, mano, cê virou ali na bolinha ali, o bagulho ali, ó É o destino É o destino, pai É o destino da parada É o destino Quem assistiu o BD há quatro anos sabe Resume Resume Quem assistiu o BD há quatro anos sabe Essa semana, faz o quê? Cinco dias os dois se enfrentaram, mano E o bagulho foi doido Então é REVANCHE na casa, velho E aí, 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 aí Chegou Olha ele Tranquilidade Daora, daora Satisfação Parceria Do parcerio Do parcerio Do parcerio Irmão, botou até a abraçadeira aí Antes da gente começar Troca ideia com o chat Com a câmera aqui Conta a sua história pra rapaziada Salve, rapaziada Eu sou os ilusão, certo? Pirituba tá na casa Daquele jeitaço MC que vem fazendo um trabalho muito bonito Lançamos um álbum recentemente, certo? Umidas Procurem nas suas melhores plataformas de streaming Tem no YouTube, tem muita coisa Então é isso, fazendo freestyle desde 2016 Trazendo qualidade pra vocês Pirituba tá na casa e vocês sabem Muita fé É nóis Dale! Eu vou sair daqui porque o bagulho vai ficar doido Já pegou o timbre da voz do Negão, né, velho? Tá louco Pirituba tá na casa E aí, Krauk, preparado? Impor Cê começa, sete aí, cara Foi difícil contar, sete aí Cê começa Spider-Man, velho Os caras meteu louco Vamos lá Do nada, hein Geral de casa chuva de Pog Krauk Versus ilusão Terceira batalha da noite Quem tá animado solta o Pog aí no chat Que a batalha vai ser sinistra E aí? Mas muita calma, né tio? Cê tá ligado? A história é outra Liverpool Corintiana Então nóis veio hoje pra calar sua boca Sem papo de abraço ou sem papo de encarada É hoje que o Zulu só vai dar um tapa na sua cara Mas tuta cê sabe que é sem abraço no meio do compasso Cê sabe que eu sou verdadeiro Falo de dinheiro Nem vou falar do seu carrinho que cê tem Mas na verdade eu só vou de 0 a 100 Então pode vir muito bem tranquilo que hoje o pai tá muito bem Só que eu tô tranquilo, tô tranquilão Zuluzão Mais gordo que o Gragas e mais feio que o Barão E acha que me aguenta? Aqui cê tá fudido Cê quer fazer promessa? Cê não vai ser compreendido Falou que vai me dar tapa, beleza O Brasil viu que semana passada cê tem tomar, não conseguiu Tá ligado? Então cuidado Que aqui cê é baba ovo Tomou um pau no domingo e vai tomar um pau de novo Tá tranquilo, né meu tudo? Tá com certeza na pavora Quer tomar o couro do Zuluzão? Só vamos ali fora Porque eu sei que você não aguenta trutão Não faz só a cara de deboche Que cê no peito negão Aí eu vou fazer a cara de deboche Porque cê é engraçado Cê acha que mandou bem? Você tá todo errado Sair na mão meu mano Eu nem já me espanto Cê quer brigar? Porque cê é na rima que eu me garanto Se garante na sua rima Com certeza no combate Ainda perde pro Zuluzão Nesse pique de street fight Fala do que quiser Então você é snob Vem com a cara Vem com o tapa Vem com a rima Eu sou o Balrog Você acha que é? Isso é diferente Cê acha que é? É algo fora do presente Aí Zuluzão Eu rimo sempre sozinho Se fosse midir sua rima Seu nome era Zuluzinho Pode midir minha rima Pode midir o Zuluzão Pode vir Pantera Preta Que o progresso é de pretão Mas só olha na minha cara E ainda vem puto bem sozinha Porque cê tem internet Zuluzão sem panelinha Mas o que que aconteceu Desde o domingo passado Hoje você tá pior Será que foi nerfado? Tá ligado? Então meu mano Jacintrosa Que chance você tem Sucral que tá de skin nova? Cê é louco Cê é louco Rapaziada, vota MC Krauk MC Zuluzão É vocês que começam É vocês que decidem Vocês que finalizam Um minuto de votação Pega o celular Pega o PC Rapaziada, vamo ver Vamo ver Qual que vai ser a parada Lembrando que eles tão vendo tudo Que cês tão digitando aí Então eles podem usar contra ou a favor É verdade Toma cuidado aí Emote, palavra Fica ligado que eles podem usar Eu sei que tá rápido Mas ninguém aqui esquece que cês digitam Suave Então fica de olho aí Vamo ver Bom Negócio tá disputado Tem muita gente votando 30 mil pessoas Mais de 30 mil pessoas votantes Que que é isso? E aí cê pensa assim Porcentagem Quase 70 a 30 Mas mano 10 mil pessoas votaram no cara É muita gente Muita gente mesmo É muita gente O cara ganhava pra vereador Tá ligado? É como você aí Ganhava É verdade Então ó 5 4 3 2 1 a 0 Krauk Terminou Começa Nada está perdido Zulusão Fortemente Fortemente Mano Você que tá aí conectado Mano Chuva de Pog nesse momento Que o segundo round vai começar Drop Killers Vai sortar aquele beat nervosão Chega comigo E aí Sabe por que você não me vence né Lock Porque eu atiro igual É the carry Controlo mid e minha rima é top Tá ligado? Depois cê tenta entender Não entendeu? Relaxa Depois Krauk dá uma aula pra você Até porque te faço a visão Zulusão Cê não me vence nem com 50 ansião Então repara Porque minha rima te espanca Cê é tão gordo que nem a ult do Yasso te levanta Irmão não sei nem entendi o que cê falou Mas uma coisa de ancião cê sabe né Não doutor Porque agora eu contradiz a minha morte No caso eu sou mago negro E quanto mais velho eu vou ficar mais forte Pra matar você só pra você poder entender A sua rima de nó cê sabe que é disciplina Um salve pra geral que tá entendendo isso aqui Porque o Zulusão só vem pra fazer freestyle e ruim rima Aí quanto mais velho mais forte isso aqui você é vice Relaxa o Krauk vai te matar antes da velhice Tá ligado? Até porque eu mando bem pode crer E você já tá careca de saber Eu tô careca de saber Com certeza eu olho no espelho Só que você tá ligado que agora perde um round No caso você fala de cabelo do Zulusão E o Curupira vai voltar fazendo muauk Não, eu não falei do seu cabelo Pensa bem Como eu vou falar do seu cabelo Se visivelmente cê não tem Tá ligado? Mas tudo bem Para aí pensa Pelo menos quem tem barba E sua feiura até compensa Mas com certeza tá ligado Que a verdade é nu e cru Ela é pretona Ela é bonita E 10 melhores do que a sua Então entenda Com certeza na batida Agora pode foca azul no pretão da barba bonita Mas eu concordo com você Muda o clima Cê tem a melhor barba E o Krauk tem a melhor rima Tá ligado? Então beleza meu parceiro Eu pego o prêmio e cê vai lá no seu barbeiro Então cê pega até o prêmio com certeza né Então aqui sorri em prêmio é coisa que cê não sabe dividir Sabe por quê? Porque isso é verdade Enquanto cê só faz o seu nãozinho Zulusão E a próxima fase Oh my god Cê é louco Cê é louco Cê é louco Chuva de pog aí mano Pra comemorar esse round pesado Rapaziada Sem mais delongas mano Sem mais delongas Iori já lança aí a votação aí Caraca Os caras tá curtindo demais Tá curtindo demais Eu tô me divertindo muito Eu vou ter que fazer mais algumas edições Com certeza aí família Quem quer mais edições como essa aqui velho Que o Yoda tá fazendo mano Comenta muito aí velho Vota rapaziada Olha isso Mal colocou né tem porra Pelo amor de Deus Vambora Cê é louco tio Vota mano Todo voto é importante Você no celular, você no PC Na TV não dá né Por enquanto Quem sabe aí os caras nem inventam a tecnologia Bora Vamo ver Vai ter terceiro round Não adianta digitar Tem um pogzinho ali do Baby Da família dinossauro Pô o que que é pog? Eu não sei velho Essas carinha tá ligado Eu vou explicar Vem cá câmera Chega aí Me mostra o que é pog Bob mostra pra câmera e pro crowd O que que é o pog? Não deixa eu ver cara É o que? Isso é um pog? Pelo amor de Deus mano Pô mano Pô mano Pô que é isso? Eu não entendi não Depois vocês expliquem Não é isso Ah isso é um pog? Isso é um pog? Tá vendo o japonêsinho ali ó Manda um pog pra eu ver aí rapaziada O japonêsinho Que isso família O japonêsinho O nome do japonês É pogchamp no bagulho Osuluzão Pogchamp o nome do cara Aí o que aconteceu Fizeram uma abreviação Só da boca dele grande Tipo caralho O cara tá impressionado com o bagulho E aí virou o pog Entendeu? É isso Então pog pá É isso Pog pá mano Mas aí família Votação encerrada Votação encerrada mano O Krauk ganhou velho Entendeu? Certo? Rapaziada tem que entender Que tudo que a gente tá fazendo é arte Certo? Independente de qualquer coisa O hip hop vive O hip hop é verdadeiro Isso daqui é um progresso De coletividade pra cada um Então respeito tá aqui Certo? É nóis Pog chão Valeu Tchau E vou aproveitar a fala dos dois mano Pra botar um negócio a mais Eu venho do outro cenário Tá ligado? Eu tô sendo bem acolhido pelos moleque daqui Pelo Bob Por todo mundo E uma coisa que eu percebi assim Antes de começar a batalha A gente conversando aqui É a primeira vez que eu tô contra os moleque aqui O respeito que eles deram por mim assim mano A gratidão dos cara É uma parada que é difícil de encontrar É... E eu fiquei muito feliz mano De verdade Então mesmo se Nada de nada certo assim Não deu sucesso Eu faria de novo mano Só pela... Porar no olho de cada um ali Ver que os moleques são gratos Independente de ganhar ou não Eu tô do outro cenário Tô vendo tudo isso mano Então... Parabéns pra vocês aí Eu quero agradecer quem tá assistindo aí Que não me conhecia mano Prazer Obrigado de verdade mano Nós que agradecemos Eu achei muito foda mano De verdade O caminho que você tá abrindo Pra diversas pessoas conhecerem as batalhas de rima É incrível Você tem um universo maravilhoso aí Que sempre acolheu a gente E essa ação que você tá fazendo Tá abrindo caminhos aí Pra muita gente Tá ligado? Então parabéns aí Máximo respeito Yoda Cara Parabéns mesmo Obrigado velho Parabéns pra nós irmão É eternamente grato velho Tamo junto Vamos continuar então A última Conheça alguns manos no tudo ou nada Conheça alguns manos que pulam na bala Por...